Não, era 10 e daí fechava os 10. Agora tem que falar com o Floyd. O Floyd que é, Deus do céu. Eu vou dar uma jogadinha no diabo. O Floyd é muito bom. Eu vou dar uma jogada. Eu vou só terminar. Eu vou terminar mais a missão. Não sei como é que vai ser. Conserto apocalipse. Conserto apocalipse. Conserto apocalipse. Eu tirei o som do jogo. Vou tirar a vida. Prepare a armadilha e fale com o King. Eu tenho que te dar uma jogada. Eu tenho que te dar uma jogada. O que é isso? Eu tô sem nada Tá esse de fogo? Chega de fogo Olha o pungo chegando Tem 3 campos Ele chega E aí 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 Muitos não vão por ali Só vão um Eu não pego uma arma nova faz tempo Talvez fosse melhor visitar o Jack Dois Chapéus As cicatrinas me assustam cara Prefiro encarar a Fisco do que elas É melhor reforçar a munição antes que arrume mais encrenca Tá cara Depois de uma breve carga Essa arma causa dano massivo a qualquer coisa em seu caminho Use dos inimigos maiores e mais resistentes Caralho Essa é boa Essa é boa Ninguém precisa de spray de cabelo no apocalipse Exceto pra bombas Esse peixe de lotas vai causar dano massivo a tudo do seu raio de efeito Caralho Essa é de bom Tenho certeza que você vai usar bem ela Quando tiver inimigos demais para encarar Use essa arma para provocá-los e redirecionar seus ataques Dando a você uma chance de se reconforter Não se distraia Tem uns lances bizarros rolando por aí Não se distraia Agora não vai morrer hein Eu não tenho muitos outros clientes Não vai morrer hein É bom cortar robô Olha é esse Robô e pequenininho O que é foda Não tem o Amp Isso aqui é foda Isso aqui é bom cortar quase tudo É bom cortar grandão Combra pequeno, coisa do robô Aqui vai vir só bicho, então vou meter, acho que vou trocar essa arma Essa aqui vai ser mais explosiva Acho que essa aqui vai ser mais explosiva Plasicatridas me assustam, cara Prefiro encarar a fisco do... Tá na hora de encher o saco dos vizinhos Teste, teste, teste Um, dois, teste Hora do chão, porra Você fez bem Tá me subestimando Você agradou uma criança com amidalite Você não salvou o mundo nem nada assim É, eu agra... amidalite? Eu achei que era câncer Mandou bem, anão Parabéns Precisamos de mais tempo pra nos preparar Mantenha esses ODs longe da base e começamos quando der Aí, uma coisa Não deixe os ODs chegarem nos fusíveis Eles são delicados Mantê-los longe daqui O que é isso? 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 É hora do show, porra! O que é isso? 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 O que é isso?